Ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias Pois tudo nesta terra vai passar Dá-me, Senhor, a sabedoria Minha vida vem no mar Ajuda, ó Deus, a trilhar teu caminho E nunca desistir da minha fé Leva, ó Pai, pra onde quiseres Seja meu refúgio e proteção Batiza-me, liberta-me Na força do teu Santo Espírito Cura-me e usa-me Como instrumento em tuas mãos Batiza-me, liberta-me Na força do teu Santo Espírito Cura-me e usa-me Como instrumento em tuas mãos Ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias Pois tudo nesta terra vai passar Dá-me, Senhor, a sabedoria Dá-me, Senhor, a sabedoria Minha vida vem iluminar Batiza-me, liberta-me Batiza-me, liberta-me Na força do teu Santo Espírito Cura-me e usa-me Como instrumento em tuas mãos Batiza-te, liberta-me Vem, na força do teu Santo Espírito Cura-me e usa-me Como instrumento em tuas mãos Como instrumento em tuas mãos Ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias Pois tudo nesta terra vai passar Vem, nasceu-me Vem, nasceu-me A CIDADE NO BRASIL